Terei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o meu time milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz, só Deus faz milagres. O que o homem se cruzou ali, se deparou como um herói, e uma mulher que ali havia enterrado o seu marido, agora o seu filho, no seu terra. A palma pronta já está, e os poderes prontos para me levar de fazer, não sabia que eu me devo naquele dia, não iria a compreender. Jesus, seu primo, leia, foi 뜨라 cadena eu aceito menos. Puscois que vim, o morto mandou levantar. Pusco essa ovelha nos Jesus ressuscitou, e a 둘ha do meu partido começou a jubilar. Milagres, me verei milagres Cantarei milagres Porque só Tu és o Deus de milagres Porque só Deus fez Porque só Deus faz Nós falamos, nós te salvamos, nós te salvamos Seja curado, seja revampado Todo o inferno hoje está sendo cancelado Toca a guerra contra tua família e tua casa Projetos do inferno estão sendo a gente quebrada Laço de morte, cai com terra agora Toda a eternidade, cai com terra agora Toda a maldição foi quebrada na cruz Esse é o teu milagre agora e morrer na cruz Seja curado, seja revampado Todo o inferno hoje está sendo cancelado Toca a guerra contra tua família e tua casa Projetos do inferno não sejam de quebrado Laço de morte, cai com terra agora Toda a eternidade, cai com terra agora Toda a maldição foi quebrada na cruz Esse é o teu milagre agora e morrer na cruz O meu milagre agora e morrer na cruz O meu milagre agora e morrer na cruz O meu milagre agora e morrer na cruz